E aí galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o El Gomes e hoje eu vou ensinar para vocês a fazer sistema de partículas. Bom, eu fiz essa partícula aqui para um jogo de RPG que eu estou produzindo aí com uma imagem e um material. Claro que com o sistema de partícula do UNIT. Esse tipo de partícula aí pode ser usado como Aoe de jogos de RPG e outras coisas que vocês quiserem. Bom, eu vou apagar isso aqui para ensinar vocês a usar, a fazer um novo, uma nova partícula. Vocês vão em Game Object Create Empty, objeto vazio. Renomei a prova que vocês quiserem, eu vou colocar aqui Aoe. Vai em Component, Effects, Legacy Particle, Elipsoide Particle Empty. Ok. Component novamente, Effects, Legacy Particle. Particle, Anomei, Effects novamente, Legacy Particle e Particle Render. Bom, vocês só vão precisar basicamente disso para fazer aquela partícula ali que eu mostrei a vocês. Primeiramente, vocês vão ter que criar um material. Para quem sabe um único material, clica aqui com o botão direito do mouse, aqui nessa aba Project Create Material. Esse material tem que ser do tipo Particle Active. Vocês viram aqui Particle e marca a opção Active. Vocês vão precisar também de uma imagem PNG com fundo aqui nos parâmetros, igual a essa daqui. Bom, essa daqui eu não vou disponibilizar para vocês, mas vocês podem encontrar aí no Google Imagens. Vocês botam lá, imagens com fundo vazio e vocês salvam no formato PNG e cria o material aqui no Unity. Bom, vou adicionar o material aqui na minha A.O.E. Vem aqui em Particle Render, Materials e adiciona o material em Element. Bom, já está colocado o meu material. Então, vocês vão colocar o meu material, vocês vão colocar um elipsoid, mínimo size, coloquem 10, ficaram apesar de grande, maior. E max, coloca 10 também. Energia, coloquem 2, máximo energia, coloquem 2, fica bem. Mínimo emissão, coloca 2 e max, também coloquem 2. Essas opções aqui você deixa vazio, emite veloce, coloquem 0.05. Em angular veloce, coloquem 50. Elipsoid, coloca 0. Só pode apagar que ele já vai automaticamente para 0. Apaga aqui e apaga aqui também, eu quero 0. Vamos lá agora no Particle Animator. Coloquem cada cor que vocês quiserem, aí no meu caso eu vou colocar um azulzinho. Aqui. Só um momento. Eu vou copiar a mesma cor para os demais. Copiei, copiei, copiei e copiei. Mas eu quero um pouco diferente de cada cor. Quero esse aqui, um pouco mais escuro. Esse aqui, mais escuro assim. Aqui, esse tá bom. Esse daqui, o segundo. Coloca... Esse aqui. Tá bom. É muito bom. Se você quiser que ele autodestrua, você marca essa opção aqui, mas eu não quero. Vou deixar essa no jeito que tá. Bom. No Particle Render, você deixa o Cast Shadow e o Receive Shadow marcados. Aqui, em Strat Particle, você vai definir para onde essa partícula vai se posicionar. No caso, eu quero Horizontal Billboard, que no caso é AOE, não sumiu, calma. Só você clica na imagem de cima, que você dá para ver na parte de cima. Já que é uma AOE, deixa ela assim. Bom. Aqui você deixa em 2, no Velocity em 0 e no Max Particle Size coloca 1. Vai ficar mais bonito. Pode deixar o X Style em 1, o X Style em 1 e o Cycle em 1. Bom. A partícula está feita. Vou girar aqui para o cerveiro. Está feita. A partícula, nossa partícula está feita. Isso aqui. Estou no Krabuk e aqui está no Krabuk. Assim, nossa. Aí, galera. Simples, fácil e profissional. Ou seja, tem uma partícula de ótima qualidade para um jogo muito bom. Gostaram? Se gostaram, curte e compartilhe.